Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com os produtos que vamos utilizar para fazer a hidratação caseira. Aqui eu tenho um óleo da L7, que eu achei muito bom para testar nessa receita, para a gente ver se melhora, se dá algum resultado a mais. Vocês podem usar uma ampola, bepantol, outro tipo de coisa. A gente vai colocar só um pouquinho dele, tá? E aqui a gente tem a água, a água mais consistente, tá? Então vocês ficam espertos em questão da água. Eu vou usar essa máscara aqui que eu mostrei no vídeo anterior, ainda vou continuar usando ela, de controle de queda. Eu tenho mais guardada, mas eu ainda quero ela, então quando acabar a gente troca e faz mais coisa com outras. E a maisena. Gente, agora nós vamos levar aqui para o fogo a maisena. Vamos levar para o fogo a maisena e a água. Um copo de água e duas colheres de maisena. Sabe aquele famoso mingauzinho? Vai ser que a gente vai fazer. Já acabou transformando em mingau. Foi bem rapidinho, gente. Acho que não deu nem um minuto direito. Nossa consistência aqui já tá bom, ó. Vamos colocar aquela massinha aqui nas seis e aqui dentro do recipiente. Vou pegar a máscara de hidratar só e encarar aqui dentro com a colher de plástico. E agora eu vou misturar. Bom, gente, eu lavei meu cabelo com shampoo, tô com a toalha ainda. E eu acho que tá ficando escuro, então vocês vão ter um vídeo de uma qualidade baixa no final, porque já tá ficando de noite. E minha mãe vai chegar, vai ter muito barulho, então tenham paciência, tá? Agora que eu já lavei, lavei só com shampoo, eu vou... Não assustem. Eu vou passar a mistura no cabelo e deixar agir por 30 minutos. Depois eu vou enxaguar, retirar o produto e mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Espero que gostem. Beijo. Gente, já perdi uns mil fãs só mostrando isso aqui. Vocês que pediram. Pra ver detalhes, então. Tô mostrando detalhes de como aplicar. Vou fazer isso que eu vou... Ah, tá quentinho. Mas pra mim eu não mostrando essa bagaça toda aqui não, gente. Mas vocês querem ver, então bora, né? Gente, não deu pra gravar no mesmo dia o resultado. Porque eu gravei dois vídeos no Black Flip 6. E ficou meio de noite e tal, e tava ficando feio. Vocês vão ver uma bagaça antes de ver essa parte. E eu tô bagunçada mesmo, sem maquiagem, porque eu tô com preguiça de passar e porque eu não sou obrigada a nada. Então. Aí ontem eu lavei, ele ficou bem macio. Ficou muito cheiroso. E... Ó, de diferença eu não vi nada. Agora hoje eu achei ele um pouquinho mais baixo, ó. Tá um pouco mais liso, tá bonitinho, tá macio pra caramba. Eu nem penteei ele hoje, acordei, fiquei desse jeito. Não passei pente nem nada, ele tá bem baixo, meu cabelo bem arrepiado. Então até gostei da hidratação. Ela meio que... Como fala? Ela... Calma? Né, dominou o cabelo. Ela deu uma baixada dele, sabe? Deu uma ajudadinha aqui boa. E eu achei a hidratação muito boa. Até as pontinhas do cabelo. Eu tentei passar mais nas pontas porque eu tô achando que minhas pontinhas já tá feias. E até deu uma melhorada nelas. Elas estavam bem recetadas. Então é isso, gente, o resultado da Maisena. Façam aí, falam pra mim como ficou, se gostou, se não gostou. Eu achei que abaixou bastante o volume do meu cabelo, eu gostei. E aí vocês fazem e me dizem o que achou, se gostou ou não. Depois vai ter mais algumas hidratações pra vocês, pra gente testar junto, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.